Valorant com certeza está sendo o game do momento e provavelmente do futuro O primeiro FPS da Rito Gomes, a mesma desenvolvedora de League of Legends Com certeza está deixando uma marca no mundo dos games a mais Depois de tudo que eles fizeram com o MOBA anterior Com agora um jogo de tiro Esse é o primeiro projeto fora de League of Legends Que a Rito vai estar investindo full time e full marketing nessa proporção E a hype está sendo monstruosa Está todo mundo falando muito bem Está todo mundo ansioso, na expectativa Está com certeza sendo um monstro tão grande quanto foi Overwatch Ou a hype do Apex Ou a hype de alguns outros jogos que a gente teve nos últimos meses e anos Temos todos os motivos para acreditar que vai ser do caralho E a gente está esperando que seja isso Mas olha galera, algumas reportagens recentes, algumas informações recentes Estão sendo compartilhadas na internet São bem preocupantes E você honestamente deveria ficar de olho Porque o Valorant pode ser absurdamente perigoso para ter no seu PC Galera, quem falou que vocês é online da Central E agora eu acho que vamos trazer para vocês essas informações Essa notícia de como que os hackers de Valorant Estão sendo absurdamente perigosos E como isso está preocupando os fãs E você também deveria estar preocupado com isso A Riot vai ter que trabalhar muito bem com essa questão Porque jogo grátis que tem muito hacker Ou que não tem um bom sistema Acaba que as pessoas abandonam As pessoas começam a ficar bravas E cara, não é o que está acontecendo aqui A gente sabe que vai ter um sistema Que já está funcionando um sistema de anti-hack no jogo Mas a gente tem notícias não muito boas para passar para vocês E os fãs que estão jogando Que estão vendo essas informações Estão ficando preocupados E a gente vai explicar toda essa situação para vocês Entenderem o que está acontecendo Por detrás aí dos arquivos do jogo A gente vai explicar tudo para vocês Passar as informações Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E como eu falei, a hype do Valor está gigante E não é para menos De novo, é a Rita Gomes É o responsável por League of Legends A gente já viu nos trailers E nos desenvolvedores falando Que eles estão investindo pesado Em fazer com que o jogo não tenha lag Pelas gameplays realmente Parece que o jogo não tem lag algum O game roda perfeitamente Está batendo recorde, né? Está batendo recorde de visualização na Twitch Estava todo mundo testando beta Ele está com um foco gigantesco Também competitivo Ele vai ser free to play Ele vai ter as atualizações Que a Rita costuma trazer para League of Legends Em questão de qualidade Então assim, mano Esse jogo tem tudo para ser tipo O novo CS O novo Rainbow Six O novo Overwatch Inclusive ele já está começando A desbancar esses jogos Ele está na beta E já está desbancando esses jogos Então pode ter certeza A Valor vai ser um monstro gigantesco Que nem foi League of Legends Que nem foi quem ainda é o LoL E que nem foi quem ainda é Outros games de tiro em primeira pessoa Mas Apesar de toda essa situação Apesar de toda essa hype Apesar de todos os motivos Para a gente estar feliz A gente tem que também ficar preocupado Devido a uma notícia que está saindo E isso seria O sistema anti-fraude Anti-hack Do Valorant O que está acontecendo, galera É que a Riot Games já divulgou Que eles estão com um software Um novo sistema de segurança do jogo Para o Valorant E esse sistema se chama Vanguard Vanguarda O Vanguard É um sistema projetado Para ir evoluindo com o tempo Ele não é tipo Um anti-hack padrão Ele é um anti-hack Que vai se moldando Conforme o jogo vai passando Adicionando novas camadas De proteção E utilizando Hackers anteriores Para poder aprender E evitar que eles apareçam no futuro Com certeza é um sistema Que a Riot está Investindo muito tempo E muito dinheiro Para poder produzir Porque como você falou, né, White? Jogo de graça Jogo for to play Tem um problema gigantesco Inclusive tem jogos inteiros Que basicamente morriam, né Ou ficavam com uma fama Devido a quantidade de hackers Quem não se lembra do Combat Charms, cara Todo mundo jogava e todo mundo sabia Que era repleto de hackers, né Warface Crossfire Mano, tem um monte de jogos, né De FPS Que a gente já teve no passado Que são empesteados por hackers E que atrapalhava A gameplay até hoje E com certeza A Rito Que é a Rito Não quer que isso se repita Então eles estão investindo pesado No Vanguard O problema é que Apesar do Vanguard Ter todo esse sistema de proteção Ter todo esse planejamento Parece que ele está Sendo intrusivo demais E ele está sendo muito perigoso O que está acontecendo É que a galera na internet Está começando a descobrir Que o Vanguard É muito mais É... Intrusivo Do que se imagina A questão é que A partir do momento Que você instala A beta Do Valorant Ele vai instalar Automaticamente o Vanguard Ele que vai ser Um anti-sheet Um arquivo chamado VGK.SYS E olha que bizarro Cara Diferente da maioria Do sistema de anti-hack O sistema de anti-hack Do Valorant Ele inicia A partir do momento Que o seu PC Inicia Para você ter uma noção Quando você instala Valorant Ele vai pedir Para o seu PC reiniciar Por que? Ele... O anti-hack do Valorant Tem controle total Sobre o seu computador Ele tem privilégios De admin Acima de qualquer outro Software no seu sistema Então basicamente Ele controla o seu PC Se ele quiser Isso é preocupante A partir do momento Que você instala um jogo E ele pede Para reiniciar O seu PC inteiro Só para o anti-hack Ter controle total Do seu PC Na próxima vez Que ele iniciar É preocupante Exato Toda vez Que você liga o seu PC O anti-sheet Automaticamente Vai estar ligado Independente Se você vai jogar Valorant Ou não E isso é preocupante Porque a partir do momento Que você tem um programa Que tem acesso A todo o seu computador Tem acesso A todos os privilégios De administrador Tem acesso a absolutamente tudo Tá full time Ligado Mesmo quando você não abre o jogo Com certeza Isso abre espaço Para ser algo perigoso Para ser uma ferramenta Para exploiters e hackers Que podem ter acesso Completo ao seu PC A partir disso Exato Exato Tipo O cara pode A gente não está dizendo Que por exemplo Pode Tem uma possibilidade Isso Tem Da Riot Sei lá Da Tencent Que é a dona Basicamente de tudo Ter um interesse Em pegar dados De usuários Mano Pode ser Mas a gente não quer Acreditar nisso Tá Mas vamos fazer de conta Que um hacker qualquer Ele tem acesso Por exemplo A esse anti-hack aí Esse Vanguard Que é o nome E ele consegue acesso Ao seu computador É uma pessoa de fora Da Riot Não tem nada a ver Com a empresa É um hacker qualquer E o cara consegue Ter os dados O cara consegue Por exemplo Fazer qualquer coisa Tipo Sei lá Minerar Bitcoin Até teve um caso Recente Aconteceu isso Com o League of Legends Não teve? Do cara conseguir acesso Ao PC do usuário E conseguiu Pelo League of Legends Minerar Bitcoin Mano Olha que bagulho bizarro Então é uma coisa que Você está no seu computador O tempo todo Ligou o computador Mesmo que você não esteja jogando Ele está funcionando E alguém pode ter acesso A tudo do seu computador É preocupante Inclusive eu lembro De um vídeo recente Recente não muito Mas da BlizzCon Do ano passado Que a Blizzard Ia começar a obrigar você A entrar na BlizzCon Com um aplicativo E esse aplicativo Era totalmente Intrusivo também Ele ia ter acesso A todo o seu celular A tudo basicamente E você era obrigado A ter ele Para entrar na BlizzCon E a gente reclamou Muito daquilo A galera Reclamou muito na gringa Por que? Por que vocês estão colocando Um sistema aqui Um programa Onde vai ter acesso A tudo Sendo que eu só preciso Entrar na porra Do evento de vocês Então vocês estão vendo Como é preocupante Isso Como a gente tem que Debater sobre isso Porque Cara Como você disse Outros jogos Você vai abrir ele O anti-hack O anti-hack Abre junto E é só isso Você fechou o jogo Ele fecha junto Acabou Não tem isso Esse aqui Afeta o PC todo O tempo todo Mesmo que você não esteja jogando É foda É preocupante Porque Claro Nós não somos Experts Em segurança A gente não tem Conhecimento da área A gente não pode Ficar falando muito disso A gente só está Passando para vocês Informações Que a gente está Vendo nos fóruns Que a gente está Vendo no Reddit Que a gente está Vendo em matérias De outros websites Que é o básico E o básico aqui é Esse anti-hack Do Valorant Está tendo acesso Completo ao seu computador O tempo inteiro Isto é preocupante Como você falou Mano No LoL Os caras estão usando O LoL Hackers estão usando o LoL Para minerar Bitcoin Você tem noção disso? Imagina Se um hacker Tem acesso Ao seu anti-hack Do Valorant E faz uma coisa dessas Ele não vai só minerar Bitcoin Ele pode fazer o que quiser Com o seu computador Roubar senhas Conta bancária Se passar por você Meu amigo Ele pode fazer o que ele quiser Porque o anti-hack Do Valorant Tem acesso Prioritário Mas eu acho Que eles não deveriam Retirar Eu acho que deveria ter Anti-hack Porque é um jogo grátis É obrigatório isso Na minha opinião Mas desenvolve uma coisa Que faça com que o jogo Abra com o anti-hack E depois feche Ponto Que ele não seja Tão evasivo assim Não precisa disso Até porque Porque a preocupação aqui É gigantesca Se ocorrer uma falha De segurança aqui Cara É tipo Você ter um cavalo de Troia No seu computador Que ele é maior Que a sua própria cidade É maior que a própria Troia Ele controla tudo O que você faz Você vai perder o controle Do seu computador Então é muito perigoso Mesmo É muito preocupante Com razão Sim Não Inclusive Vale citar que a galera Tá reclamando também Sobre questão de Perda de FPS Perda de performance Em outros jogos Então tipo Você não tá jogando Valorant Você sei lá Abriu No caso aqui Do exemplo do Reddit A gente tem o World of Warcraft E aí o cara O cara tá jogando E tá com queda de FPS No jogo E aí eu te pergunto Por que ele tá tendo queda de FPS Porque a porra do anti-cheat Lá do Valorant Tá funcionando E aí ele mostra no vídeo Ele fechando o programa Desinstalando E aí o jogo dele Volta a rodar normalmente Então tipo Tá afetando outros jogos A gente até tava conversando Aqui e o Lion Antes Que a gente tem o Denuvo Que é um programa Que é uma DRM lá Que é pra tipo Pros hackers não conseguirem Peratear o jogo Que é extremamente Relevante pra empresa Porque porra Você Tem ali uma queda Na performance do jogo De quem comprou Beleza Mas pelo menos Você não vai ter O seu jogo Sendo Hackeado no primeiro dia Crackeado no primeiro dia E você vai continuar Ganhando dinheiro Vendendo cópias Mas É só afeta o seu jogo Você não afeta o PC inteiro Entendeu E isso aqui tá afetando tudo É foda Exato Além de intrusivo Além de perigoso Tá diminuindo a performance De outros jogos Cara Então com certeza Isso daqui Tá dando um debate Especialmente pelo fato de Ele é intrusivo Ele tem acesso total Ao seu computador Controle de tudo Diminui a capacidade De frames E além disso tudo Cara Se você desinstalar O Valorant O anti-cheat Continua no seu PC Nossa Você acredita nisso? Nossa Sério mano? Mesmo que você Desinstale o game Você tem que ir manualmente Lá e tirar O arquivo Porque o arquivo Continua no seu sistema Ele é independente Exato Então mano É muito estranho Essa história Ele tá muito Muito estranho mesmo E de novo A gente não tá falando Que a Rito É uma vilã E a Rito Tá roubando Seus dados E tá utilizando Isso daqui Pra ter controle de você E ver o que você faz Ou deixa de fazer Mas É muito perigoso Uma coisa dessas Nenhum software Pelo menos Não de videogame Deveria ter acesso A todo o seu computador A gente quer acreditar Que eles não querem Fazer isso né Mas existe a possibilidade É uma possibilidade Que se der merda Vai dar uma merda Muito feia O pior É que tá rolando Tudo isso Tá tendo todos Esses problemas E ele nem funciona Como deveria Porque acontece Pelo que eles estão falando Pelo que eles estão fazendo Isso daqui Era pra ser tipo O anti-cheat do século Tipo não vai ter Um hacker nessa porra Não vai ter um Filha da puta Que vai conseguir Hackear a Valorant Certo? Certo Mano Dois dias depois Do início da beta Foram lá e já Baneiram o primeiro hacker Tipo já detectaram Que tem hacker já No Valorant Conseguiram burlar o sistema Ou seja Esse sistema do Vanguarda Nem é tão bom assim Tá ligado? Ele não vale a pena Ele é muito Pra entregar pouco É isso basicamente Exato Tipo você tá Me botando um programa Que eu vou ter que estar Sempre com ele conectado Desde que eu ligo o computador E ainda ele não funciona direito Então assim É aquela questão Pô Então bota o mais fraco Já que vocês vão ter Que banir gente Porque já tá passando Pelo de vocês Que é bom Então é complicado A gente tá numa situação Em que tipo A própria Rita falou Que se você quiser É só você desinstalar Mas mesmo que você Desinstale o jogo O programa continua ali Então o que isso significa? E se você quiser jogar Valorant sem ele Não é uma opção Porque ou você joga com Ou você não joga Você vai ter que ficar Desinstalando E instalando Desinstalando E instalando Ou você só joga Valorant É isso Cara é complicado É muito complicado Mesmo Então a gente tá Num impasse A gente tá numa situação Que é preocupante De novo Isso daqui não é Um alarde do caralho Isso daqui não é Uma coisa absurda Mas se der alguma coisa E já tá dando Porque já tem hackers Já tá tendo cheaters Vai ser foda De novo Os caras botaram PCs de jogador De League of Legends Pra minerar Criptomoedas O que eles não fariam Então com Hack do Valorant Que encontrou Ele acesso total Ao seu PC A galera do Reddit Já tá comentando muito Tá tendo muito like As postagens Os desenvolvedores Que estão respondendo isso Inclusive os desenvolvedores Falaram né Que o motivo Do computador Ter que ligar Junto com O anti-hack Já É pra pessoa Não conseguir burlar O sistema ali E já iniciar Com o negócio ativado Beleza É uma justificativa boa Tá ligado É pra funcionar Só que os caras Já tão burlando Então vocês tem Que mudar a estratégia Se tá afetando Tanto assim Se tá dando acesso Total ao PC Pô faz um negócio Que abra junto Com o jogo E vai tentando Manter o hack Banido Inclusive tem jogos Que banem Não sei quantos mil Por semana E é o que tem que fazer Não tem como Fugir disso Em algum momento Vai ter um hack No seu jogo Nem o de novo Consegue segurar O crack Por muito tempo Em algum momento Os caras vão quebrar Olha eu só sei Que é preocupante A galera que tá aí Testando o Valorant Ninguém tá falando Que o jogo é ruim De maneira alguma Ou que você deveria Parar de jogar Mas fiquem de olho Fiquem de olho Nas notícias E tomem muito cuidado Pensem duas vezes Antes de Deixar o Valorant Instalado no seu PC Fiquem de olho Nessa questão De anti-hack Porque É perigoso Eu tô falando muito sério Se eles pegam Isso daqui E começam a Hackear Se alguém Obter acesso A isso daqui Que nem a gente viu No caso do League of Legends Com criptomoedas Seu PC já pode Sabe Perder tudo Você pode perder tudo Então é uma questão De segurança Uma falha de segurança Absurda Intrusiva Perigosa E a gente tem que ficar De olho nisso daqui Beleza? Olha de qualquer maneira Eu quero saber a opinião De vocês em relação a esse assunto Quero saber o que vocês pensam Sobre esse sistema do Valorant Você tá jogando Valorant? O que você tá achando do jogo? Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Sobre essa situação Bizarra que a gente tá passando Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra eu não perder nenhuma novidade Beleza? Enfim galera Aqui eu falo que vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu